Feira de Negócios movimentou o município de Cerejeiras, Cone Sul do estado de Rondônia. O evento aconteceu no final de semana e atendeu as expectativas da região. As informações são da Ellen Araújo e do Jean Dias, o nosso timaço da região central do estado, que está sempre acompanhando o que acontece de mais importante, o que interessa a comunidade. Ellen, agora em definitivo, traz todos os detalhes deste evento que aconteceu lá em Cerejeiras, no Cone Sul de Rondônia. É um final de semana, Adilson, bastante movimentado na região do Cone Sul do estado, no município de Cerejeiras especificamente, que realizou a primeira edição da Feira de Negócios do Agro, Família e Comércio, Agracom. E que também buscou fomentar o crescimento do agronegócio e também o comércio local. O evento foi promovido pela Associação Comercial e também pelo Sindicato dos Produtores Rurais. É um evento que teve a exposição de diversos produtos e também comercialização, inclusive produtos da agricultura familiar e que proporcionou oportunidades de negócios e network. Também tiveram temas importantes do setor que foram discutidos. Nós conversamos aí com o representante da feira e que dá mais detalhes também sobre esse evento que foi realizado no município. Vamos acompanhar. Uma feira que atendeu o comércio local, os pequenos produtores, os grandes produtores, trouxe os estandes. Tivemos a vitrine tecnológica onde demonstrou as cultivadas da nossa região, fomentou o comércio local, tivemos o espaço da mulher. Então foi uma semana voltada, um final de semana voltada para o comércio, para a economia, para a família de cerejeira, para todos aqueles produtores e expositores. Superou a expectativa, tivemos um público superior àquilo que esperávamos. Os estandes também, os expositores, entenderam o tamanho do negócio. Tivemos venda, tivemos um comércio e a venda superior à esperada pelos expositores também. Vários negócios foram realizados. Então tivemos a satisfação, tanto do público quanto dos expositores. Olha, Adilson, um evento que proporcionou, além dos negócios, a troca de experiências também entre produtores rurais e os próprios empreendedores da região. E acaba sendo aí a feira de negócio um esquenta também para a Rondônia Rural Show, que começa nesse mês de maio, que vai do dia 20 ao dia 25 aqui na região central. Eu volto com você aí no estúdio. Ela está atenta a tudo o que acontece. Inclusive, esteve em Cacoal também, ela é em final de semana, onde esteve lá o futebol. Daqui a pouquinho você vai voltar conosco, trazendo detalhes sobre essa nona rodada empolgante da competição. Grande abraço, minha querida. Até já. Muito obrigado.